Chapecoense 0, Brasil de Bela da 0, as notas de jogo do Chapecoense de Humberto Lourdes era 7,5 João Ricardo 7, Matheus 6,5, Dela 7, Felipe Santana 7, Roberto 6, William 6, Anderson Leite 6,5 Ailon 4, Mike 6, Paulinho Moçelinho 4, Ramon 5, depois Bruno Silva 6, Dena 6, Alain Santos 4, Fogueira 6 Filipe Garcia 4,5, Sobreu de Belas de Carlos tem Cate 8, Matheus Nogueira 7,5 Filipe Bambuqueira 6, Everton 8, Diego 8, 7,5 Alex Rua sem nota, Souza 7, Matheus 6, Bruno Matias 6, Matheus Oliveira 4, Pablo 5, Dela 2, 5 Bruno Santos 6, Rodrigo 5, Otávio 5, Raiva Vinícius 4, Luiz Henrique 3,5